Vi a reina e tempo Vi o futuro de nós dois Me enamoré de novo Fui antes e agora e depois Não o deixei passar Contigo sempre vou estar No caminho do tempo recordei As horas que contigo eu vivi Eu vivi É tempo parar Nada mais importa Quero ver poner esse sol Mirando hacia ti E escrevi as páginas Dia a dia porque sei que me enamoré de novo Fui antes e agora e depois Pois não o deixei passar Contigo sempre vou estar Eu me encaminho de tempo recordei As horas que contigo eu vivi Eu vivi É tempo parar Nada mais importa É tempo parar Eu me encaminho de novo Vi a reina e tempo Vi o futuro de nós dois Me enamoré de novo Fui antes e agora e depois Fui antes e agora e depois Eu me enamoré de novo É tempo parar É tempo parar Nada mais importa É tempo parar É tempo parar Via reina e tempo Eu me enamoré de novo Uma vez mais Eu me enamoré de novo Eu me enamoré de novo Eu me enamoré de novo Eu me poemite Eu me enamoré de novo Eu me michafante Obrigado.